Olá, 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 tudo bem com vocês rapaziada, sim, eu estou postando esse vídeo no domingo, eu poderia estar curtindo na praia, ou bebendo água de coco, mas eu não tenho dinheiro pra isso, então estou aqui editando essa merda. Recentemente eu postei um tutorial dessa capa de vídeo aqui, mas os bagulhos do perfil atualizou, e uma galera pediu um tutorial desse com um novo perfil atualizado, e aqui estamos nós. Esse foi o resultado do bagulho, uma merda como sempre, mas já vi piores, então está bom, se quiser aprender assiste o vídeo até o final aí mano, e se não quiser me dar pelo menos uma manu, deixa de enrolação e vamos para mais um tutorial extremamente educativo desse canal. Vou deixar pra vocês um pack com esses arquivos aqui, que vamos usar no vídeo, se você não sabe baixar, tem esse tutorial aqui em cima ensinando, e é nozes. Pronto, depois que você baixou os bagulhos, vamos entrar aqui no Pixel Lab. Vem aqui em meus projetos, se não aparecer essa opção, é só você vir nessa opção de salvar, e salvar como projeto, se não tem essa opção, é porque você ainda não tem um Nemano. Agora você clica nele. Depois clica nessa opção aqui em cima, JLP, e procura a pasta com os arquivos do vídeo que eu deixei pra vocês baixarem. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto